Maldou eu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa mais Viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei Falei que ia me ligar e ligou Felipe, certo? Daqui vai ser o segundo semifinalista Certo? Já tem dois Não, é o terceiro então, né? Já tem dois É verdade, eu errei, né? Beleza, então, corta essa parte aí Vamos lá! Felipe e a Jota Felipe começa, 30 segundos Gerard acabou pra cima Esqueci de falar alguma coisa? Todo mundo pela mão assim, vai Calma aí, calma aí Tá puxando um monte dos caras, eu vi Vai! Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue! 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 Demorou Vou rimando, mano, tá ligado? Sua peita é a idade de quem? O meu nome na sua lápide Eu digitei Só que tá ligado, mano Vou rimando, agora com certeza eu te ensinei Felipe é trap, ele faz o deb Esse modinho aqui só faz o tei Tá entendendo? Quem conhece, sabe? Vai vendo, meu mano, agora te ataca Porque rimando, agora sua asima já é fraca Tá entendendo? Eu que eu já vou Chegando, você é secola? Falei do Chapado, Costa Gold Mas você nunca se encontrou Lá, viela Tá entendendo? Mano, eu que eu já vou rimando Pra mim você é Um secola Te bato na aldeia Te bato na leste Pode ser no trap Pode ser a capela Tá entendendo? Mano, quem conhece, sabe? Você é fraco Porque eu já vou rimando Te ataco Se fudeu Tá de Juliette Não tem erro meu Vai louco Falou Vai louco Eu não deixo mais não Você é louco Levanta a mão da massa Vai viado Levanta a mão todo mundo Gira um novo bracinho aí Vem Oh, 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 oh Mano 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 você se fudeu Hoje você já perdeu Se seu nome aqui tava lá na lá Pedir garanto que o corpo não é meu Só quer falar que você ganha a capela Mais sua ramela Acordou da cama Cê tá todo mijado Menino Nutella Pode mostrar Sem maldade Isso é um bosta Como você falar que isso é trap Citando as referências do Costa Mano Sem maldade Esse cara Aqui já treme Se for BR É terra preta E se for da gringa Nós é lua e nintotruta Pensamos um dia Você consegue até pegar Só que você é muito fraco E com certeza que você vai apanhar Você é um otário, tio Você é precário Sabe por que você é um salafrário Você conhece a Recade Mob Terra preta sonhando em ser milionário Uou Esta satanás Vamos lá família Barulho para cima do Felipe Uou Barulho para cima do AJ Uou Deu AJ pela plateia Jurados 3, 2, 1 AJ 1 a 0 Terminou Começa Terminou Começa 30 segundos AJ Essa feira aí Para Tirar com a mão para cima do AJ Tirar com a mão para cima do AJ Ae Putzaheads in the air Você é louco? O que eu falei? Fala aí Nem sabe Nem sabe Vem 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 Seu desenho Você não mostra o empenho Felipe se fosse hatch Te ganhava só com desenho Você tem que entender Sendo que você já ramela O seu desenho vai ser de uma casa O meu é nobre Vai ser aquarela Mano Então você tem que diferenciar Tio Tio Porque você fala Só que a palavra é tipo uma bala E a minha boca é tipo um fuzil Só Que você falar da Juliette Só que contra mim Você treme É Juliette É o Romeu Sendo que você é fraco E você caga no pene Se você soube esse coque É Você ia saber Só que você é muito fraco E você tem que entender Sendo que você é muito lixo Eu faço a improvisação Falei que você caga no pene Você é lasanha com pene E nós arroz e feijão Ô Ô Ô Que o geral Acabou pra cima Passa energia Passa energia aí Não morre não Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Cê fala de PM Aqui você teme Tá ligado mano É que eu já mando bem Não sou o Liu N Eu sou o Bruce Wayne Na batalha agora Mas te bate bem Tá entendendo Essa aqui é a fita Já vou rimando Agora cê não corga Porque sinceramente Tá ligado Que as suas ideias Pra mim Tô recorta Porque essa fita Meu mano Vai vendo Cê falou do John Ganho Eu passo meu free É o som com Freud Philippe Rima no primeiro Cês vão ouvir isso aqui Tá entendendo Essa aqui é a fita Vai vendo Meu mano Agora a sanha Na verdade não é pene Esse é o Garfield Só gosta lasanha Tá entendendo Essa aqui é a rima Mas agora a você Nunca tem a manha O Philippe Veste Tipo da Leste E Yoshi Gosto mais que lasanha Terceiro 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 Jurados Três Dois Um Terceiro round Famina Puta que pariu Terceiro round Famina Ai caralho Cê é louco Quem começa essa bagazinha Fri Limpi começa Fri Limpi a janta Ajanta e Fri Limpi Eu quero ver Quero ver Jank Todo mundo que é bom pra cima Todo mundo que é bom pra cima Cê é louco Tá entendendo mano Falou do Liu N Quem conhece sabe que você é um loki Você pra mim é apenas um show É o pai Lulito Lollipop Tá entendendo Isso é uma referência Que você tu não tem Você não sabe Porque eu já vou rimando Em cacho na base Filipe é verdadeiro hip hop Não Você não é hip hop mano Só que a jota rima Você flagra Você é Bruce Wayne Nós é Bruce Lee Teoria do ciclo da água Tio Cê já tem que entender Por que você é Debiloid Seja como água Mas também Pense igual Freud Pense grafoide meu mano Agora já vou rimando Sem vitimismo Filipe já vai logo Fica rico Esse trouxa aqui Vai morrer liso Essa aqui é a vida mano Já vou rimando Agora você faz improvisado Foi fazer a capa do disco Mongo morreu afogado Só que ele tem que entender mano Que eu vou te dizer Qual que é meu parceiro Cê pode ficar rico mano Amor com honra Nem tudo é dinheiro Cê tem que entender Que depois que eu sigo Sem terra Você pega seu ouro E enfia no cu Porque ninguém fica nessa terra Cê quer falar de dinheiro Agora não vai ver ou agora Você se contar Diz Porque rimando Agora cê quer falar Que dinheiro cê não quis Eu quero dinheiro A consequência Tá entendendo Aqui na humildade Porque eu quero dar dinheiro Na mão da minha mãe E conheço a verdade Na felicidade Eu também quero ver a da minha Só que aqui eu vou te explicar A diferença entre o dinheiro injusto E ela sorri vendo eu conquistar Ela vem do eu fazer o meu sonho Só que você é muito fraco Te bato com o punho E nem me oponho Cês não vê esse cara toda semana Vocês veem o eu Isso é o afronto Cê fala que cê não quer dinheiro Porque tá batalhando Vale no 500 conto Sem maldade Agora eu vou te bater E cê fica sem oxigênio Fala pra mim quem eu é O MC que vem toda semana E não quer ter um prêmio Tio, sem maldade Mas não recebe nada pra isso Então para de ser hipócrita Político, vai pro comício Cê é louco Clap your hands Clap your hands Clap your hands Cê é louco cachorro Ops Como é que fala puta que parou em inglês Não sei, vai, deixa quieto Bicho, what do you eat Aê Tá sério Vai Barulho para cima do Felipe Barulho para cima do AJ Vocês me fodem Jurados 3, 2, 1 Mãozinha Deixa eu ver aqui Caracazão É Felipe aí, né É Felipe Ah tá, tô chegando aí Felipe, deixa deixa Deixa, deixa, peraí Vamos para cima do AJ Vou ter que contar, mano Cê tá metendo louco Deixa pro AJ Deixa, deixa, deixa Aê Começar aqui, ó Futa que pare Foi a Mota 77 AJ pra próxima fase Barulho para o Felipe, pessoal Cê é louco Cê é louco